Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença do nosso palestrante, o doutor Maximiliano Ferreira Tamer, e eu queria abrir, então, o nosso segundo dia de palestras do 16º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. A palestra de hoje, que abre o evento, nós temos um evento que trata hoje do setor de agricultura, pecuária e abastecimento, do setor de telecomunicação em sentido estrito e de telecomunicação em sentido amplo, também envolvendo a rádio de difusão, com a presença importante de nada menos que o consultor jurídico do Ministério da Agricultura, o ex-procurador-geral da Agência Nacional de Telecomunicações, até poucas semanas atrás, e o novo diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações e, antes disso, diretor de banda larga do Ministério das Comunicações, também participará do evento. Então, é um evento cheio e realmente importante, com temas muito relevantes, e é a primeira vez, né, Maximiliano, que estaremos tratando aqui nesse evento da parte de agricultura, pecuária e abastecimento, que é algo a nos envergonharmos no núcleo, porque efetivamente se trata de uma matéria da máxima importância para o Brasil, que é um grande player internacional em termos de alimentação, de segurança alimentar do Brasil e do mundo, né, e também de outras, dos outros efeitos que isso gera. Então, eu queria aqui apresentar o nosso palestrante de hoje, ele falará sobre experiência regulatória no setor de agricultura, pecuária e abastecimento, ele é o consultor jurídico junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, graduado em direito pelo Centro Universitário de Brasil e em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. É advogado da União desde 2006 e gentilmente aceitou falar para nós no ciclo de palestras, abrindo esse nosso último dia de eventos. Muitíssimo obrigado, doutor Maximiliano, a palavra é toda sua. Obrigado, professor Marcio. E eu queria iniciar aqui agradecendo, fazendo um duplo agradecimento ao professor Marcio, primeiro pelo convite de poder falar para vocês aqui e por ter sido aluno e ter recebido tanto ensinamento bom na matéria de teorias jurídicas da regulação, que me ajudaram muito aqui no trabalho do Ministério e até aconselho a todos que puderem, tiverem a oportunidade de fazer essa matéria com o professor Marcio e com o professor Otto. Mas, Marcio, assim, muito obrigado pelo convite e poder passar um pouco do que é esse trabalho aqui no Ministério. Eu falo que o Ministério ele quase que é uma agência regulatória, né? Pela quantidade de normas, pela quantidade, assim, a maneira intensiva com que o Ministério edita normas técnicas, né? E tem interferência no setor privado. Eu acho que é importante também a gente separar o que é uma atividade regulamentar do que é uma atividade de regulação, né? E aí, aqui, o Ministério acaba tratando das duas. Mas, hoje, nosso foco é na questão da regulação. Bom, o tema da palestra já diz, né, pessoal? Experiência regulatória no setor da agropecuária. Eu assumi aqui a consultoria jurídica em janeiro de 2019 e cheguei aqui sem saber direito o que eu ia encontrar, né? O Ministério, ele ficou muito grande. Ele não tinha todas as competências que ele tem hoje. Foi incorporado ao Ministério, o antigo Ministério da Pesca, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trata de reforma agrária, que trata de regularização fundiária. Veio a pesca, veio o Serviço Florestal Brasileiro, que cuida do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e hoje é um importantíssimo instrumento que afere a adequação ambiental da propriedade. E hoje você já tem problema. A propriedade, se ela não estiver ambientalmente adequada, você sequer consegue um crédito, sequer consegue um financiamento. Tamanha a preocupação hoje que o agronegócio, né, vamos chamar assim, o setor agropecuário tem com a sustentabilidade. Hoje, simplesmente, se não tiver com a propriedade ambientalmente adequada, sequer você tem acesso aos créditos subsidiados do governo. Então, é quase que uma obrigação, quase não, digo, é uma obrigação do proprietário, do produtor rural, estar ambientalmente adequado. E essa questão do CAR também veio para o Ministério. Então, o Ministério ficou muito grande, assumiu várias competências, e em praticamente todas essas áreas, depois eu vou mostrar com mais calma para vocês, a gente tem uma atividade regulatória. Mas quando eu cheguei aqui, peguei um dos primeiros processos, aí fui perguntar onde é que eu encontro a portaria tal, que o processo tratava daquela portaria. Aí o pessoal que já trabalhava aqui falou, tem que procurar no Google. Aí eu falei, não acredito. No Google? É, a gente procura no Google. Aí depois, só qual outra surpresa? Para eu encontrar a portaria, eu precisava saber o número dela e o ano dela, porque senão também no Google a gente não encontrava. E isso acabou me deixando inquieto. Eu falei, poxa, não é possível. A gente tem tanta norma expedida e a gente não tem um lugar para procurar essa norma, né? Então, isso foi uma das primeiras surpresas que eu tive quando eu cheguei aqui. E pensei, nós temos que fazer alguma coisa. E eu fui conhecendo o Ministério, como é que ele funcionava, e fui percebendo também a importância do setor agropecuário. Até eu já conheci um pouco, até pela minha formação em agronomia, eu já conhecia, converso a mesma língua dos técnicos aqui, isso aqui ajuda muito, né? E aí... E aí eu fui... Pessoal, desculpa. E aí eu fui vendo o tamanho que é o agronegócio brasileiro, exatamente como o professor Márcio falou. Eu vou trazer alguns dados aqui agora inicialmente para vocês, para a gente ver e ter a exata percepção do que é o setor de agricultura, pecuária e abastecimento no Brasil. Está passando, professor, o slide? Ainda não. Ainda está na capa? Não, ainda está só na sua imagem. Acho que precisaria compartilhar, né? Exato. Estamos vendo. Então, vou mostrar para vocês... Bom, hoje, o Brasil, como o professor Márcio falou, é um dos maiores players do mercado mundial de fornecimento de produtos agropecuários, né? Ele hoje vende para mais de 180 mercados. E nesse período de 2019 até hoje, o trabalho aqui do Ministério foi muito intenso, que nós abrimos mais de 80 mercados nesse período. Então, a gente quase que dobrou o que já existia de mercado aberto. O Brasil é um grande produtor de várias culturas e é o maior exportador líquido de alimentos. Ele não é o maior produtor mundial, mas ele é o maior exportador líquido de alimentos. Ou seja, ele é o que mais exporta alimentos. A gente vai ver uma participação do Brasil aqui em alguns... Alguns... Deixa eu pegar uma caneta. Olha aqui. Soja. O Brasil é o primeiro produtor e é o primeiro exportador. O Brasil, ele corresponde a 53% do mercado mundial da soja, é a soja brasileira. Milho, ele é o terceiro maior produtor e é o segundo maior exportador. 25% do mercado mundial de milho é o Brasil... É parcela do Brasil. Café, primeiro produtor, primeiro exportador. O suco de laranja, primeiro produtor, primeiro exportador. Açúcar, primeiro lugar na produção, primeiro lugar na exportação. Carne de frango, segundo lugar na produção, primeiro na exportação. 31% do mercado mundial do Brasil. E a carne bovina, segundo produtor, primeiro também exportador. E aqui, a gente vê na participação, na produção do que o Brasil produz, 60% vai para exportação. Os 40% que fica, e isso é uma coisa que a gente tem escutado muito hoje, ah, porque o preço dos alimentos estão caros, porque o Brasil exporta tudo, e aí fica caro o preço aqui, também não é. O que fica é mais do que suficiente para poder suprir o mercado interno. O que nós temos atualmente é uma inflação mundial de alimentos, tanto que a gente vê países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha, com uma inflação altíssima e um dos maiores vetores do aumento dessa inflação é exatamente os alimentos. Nós tivemos uma complicação grande com a guerra da Ucrânia, que ela é a maior fornecedora de produtos alimentícios lá na Europa. E aí a gente ainda teve o problema de fornecimento de insumos, principalmente fertilizantes, que aumentou demais, e aí você acaba tendo essa inflação. Mas o que o Brasil produz é mais do que suficiente para manter o mercado interno como o externo. E o que mostra isso? Que é verdade que a gente não importa nenhum desses produtos e que o Brasil é um grande player mundial de exportação. Para ter ideia da participação do que representa o agronegócio para o Brasil, em 2021 ele correspondeu só ao agronegócio, agropecuário brasileiro a 27,4% do PIB. Aí estão as fontes de onde eu peguei. E hoje o agronegócio também é o grande responsável pela balança comercial positiva brasileira. Então eu tenho aqui a exportação do agronegócio em verde e aqui eu tenho a importação dos outros setores, que o saldo é negativo. E aí na balança fica positiva, principalmente aqui pela participação do agronegócio, que torna a nossa balança comercial positiva. Então a gente vê a importância do setor agropecuário. E o que ele tem de característica que torna aqui a questão, o trabalho de regulação dessa atividade, assim mais sensível, porque é um mercado que é extremamente dinâmico, é um mercado onde a tecnologia se intensifica a cada dia e aí o setor regulador, o agente regulador, que é o Ministério da Agricultura, tem que dar uma resposta rápida para o agente regulado, porque senão a gente começa a atrapalhar o negócio, a atividade econômica em si, e acaba que o Brasil vai perdendo competitividade muitas vezes por uma atuação lenta a destempo do agente regulador. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, de uma portaria que a gente precisou editar e com uma certa velocidade, mas é o nosso dilema aqui. Tem que ser rápido, mas não pode ser muito rápido, porque uma norma que sai errada muitas vezes traz um prejuízo muito maior do que esperar um pouco. A gente está sem exportar para os Estados Unidos proteína animal, carne bovina, por conta de um esquema que nós temos aqui, de inspeção e fiscalização, aonde o frigorífico, ele contrata uma pessoa para ajudar na equipe de inspeção. E os Estados Unidos não aceitam que uma pessoa que trabalha ali, seja na inspeção federal, seja contratada diretamente pela empresa, pelo frigorífico. Então, nós tivemos que bolar aqui um esquema, tivemos que fazer um ato normativo aqui de credenciamento de pessoas jurídicas para o fornecimento dessa mão de obra, para que não fosse contratação direta das empresas dos frigoríficos. Aí nós tivemos que editar essa norma, tivemos que bolar um esquema até de certificação dessas empresas pelo Ministério da Agricultura, para que fosse depois remetido para os Estados Unidos. e isso foi a portaria de 2021. E agora, quase um ano depois, os Estados Unidos deu o ok, falando que esse sistema está correto para eles, eles aceitam, e agora a gente vai voltar a exportar carne para os Estados Unidos, que é, logicamente, um mercado de grande relevância. Então, só para dar esse exemplo de como a gente tem que dar uma resposta rápida. E depois nós vamos ver também como é que chega essa demanda regulatória para o Ministério. Mas, como eu tinha falado com vocês, aqui estão as fontes desses dados que eu peguei. Aqui são as atividades, algumas atividades reguladas pelo Ministério. Então, produção de sementes imutas, produção de proteína animal, e aí bovinos, suínos, aves, caprinos, ovinos, produção vegetal, então, todos os grãos, algodão, alho, batata, café, frutas, produção de bebidas. A gente lembra aqui aquele problema da Bacher, da cerveja Bacher, que foi o Ministério que foi lá e interditou a empresa, assim, que viu o problema. É a fiscalização do Ministério. Tem que seguir todo um padrão, seguir as regras editadas aqui pelo Ministério. Os defensivos químicos, produtos veterinários, agora nós tivemos, aí está na notícia de um petisco para os pets, que deu problema em alguns animais. O Ministério foi lá e interditou a parte. Não está seguindo, provavelmente, as regras do Ministério. Banco de germoplasma, organismos geneticamente modificados, irrigação, crédito rural, financiamento público e privado do ademagócio, sistema de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal, que é o famoso CIF. Todo mundo compra aquele produto, quando tem o CIF, compra tranquilo, que é a fiscalização do Ministério. A vigilância sanitária internacional, isso aqui é importantíssimo, que evita que doenças e pragas entrem no nosso país. Nós temos hoje duas preocupações grandes, a ferrugem da soja e a peste suína africana, que isso está preocupando muito. agora a notícia que na Europa tem se alastrado com muita velocidade. O cadastro ambiental rural, a regularização fundiária, aí tem ainda a pesca, aquicultura, né? Então, tem várias outras atividades que estão aqui dentro do Ministério e que o Ministério faz essa parte regulatória. No fim, eu posso resumir o seguinte, que todas essas atividades, elas visam salvaguardar a sanidade animal, a proteção das lavouras e a segurança alimentar, nossa segurança alimentar. Então, são as atividades que o Ministério tem. E dentro disso, que a gente não pode perder, que precisa de fiscalização, né? E a nossa fiscalização, hoje, é feita pelos auditores fiscais agropecuários, que é uma carreira aqui do Ministério, que tem o poder de polícia, é um servidor público, né? E ele que faz essa fiscalização. Mas o que acontece? Veja bem, é uma carreira de um servidor público que precisa ser concurso público, né? Não é uma... Assim, não é um profissional que a gente consegue repor com agilidade. E o que aconteceu? O setor agropecuário teve uma expansão violenta e rápida demais. E o que que hoje a gente tem uma preocupação aqui, a gente hoje faz essa fiscalização, é que essa fiscalização continue em alto nível. Mas a gente não consegue manter essa fiscalização em alto nível só aumentando a quantidade de servidores públicos e de auditores fiscais. Ficou muito claro aqui para o Ministério que a gente precisa mudar o modelo. de regulação. Porque a gente não vai conseguir avançar nessa... A gente não vai conseguir avançar na qualidade dessa fiscalização se mantiver esse modelo. Para ter ideia, a gente hoje tem concurso temporário, de contratação temporária, que é exatamente quando você tem uma excepcionalidade. A gente tem contratação de veterinários, de agrônomos, para poder conseguir manter o nível e não deixar precarizar essa fiscalização. Porque, no final das contas, é a segurança do alimento que vai ser consumido por todos nós. e também para que se possa exportar. Então, só deixar aqui essa ideia, porque, inclusive, o Ministério já foi o objeto aqui de auditoria, tanto da Controladoria Geral da União como do TCU, mostrando que esse sistema, ele, uma hora, vai dar problema. Então, a gente tem que pensar, e nós estamos pensando aqui, qual seria a solução. E, como eu disse, uma das soluções é exatamente mudar o modelo regulatório do que é feito aqui no Ministério. Nós vamos chegar lá na frente para vocês terem ideia do que é isso. Só de pensar hoje toda essa limitação orçamentária que a gente tem, para você fazer um concurso demora quase dois anos. E, nesses dois anos, a gente faz o quê? Com a fiscalização. E o nosso esquema hoje é o quê? Comando e controle. E de 100% das atividades, porque a lei está assim. Então, nós temos que trabalhar assim. Então, é uma coisa que se pensa já antes da gente chegar aqui no Ministério. O Ministério já vem trabalhando bastante em cima disso. Mas é a conclusão que nós chegamos. Nós temos que mudar o modelo regulatório aqui do Ministério. Certo? Alguns problemas, então, que foram levantados relativamente à questão regulatória do Ministério. Classificação no ranking do InBusiness, que é a facilidade de fazer negócio e que é uma classificação do Banco Mundial. E a gente está numa classificação baixa. O aumento do custo Brasil, perda de competitividade, aumento do custo de transações, incentivo à informalidade, judicialização excessiva, a precarização da atividade fiscalizatória e a incapacidade estatal de fornecer uma atuação adequada e tempestiva para a exigência do mercado, a exigência do setor privado regulado. Então, isso aqui foram alguns problemas identificados aqui no Ministério e que estão demandando uma solução e um trabalho aqui do Ministério. por isso, qual é o objetivo que a gente busca para poder solucionar aqueles problemas? A gente quer chegar num ambiente de uma maior segurança jurídica, uma maior qualidade regulatória e uma maior eficiência no controle para poder atender esse setor que está nessa curva ascendente, nessa velocidade que a gente tem visto aí. dentro desses objetivos, aí nós pensamos em algumas soluções. Uma primeira solução que a gente pensou é que nós temos que fazer um levantamento e uma revisão desse estoque regulatório que tem no Ministério. Lembra quando eu falei para vocês que eu cheguei e que a gente nem sabia o que tinha para procurar uma portaria que a gente tinha aqui no Google? Então, a gente falou vamos fazer esse levantamento, a revisão, consolidação e modernização do estoque regulatório do Ministério da Agricultura. Depois, uma outra solução foi ter o sistema que foi o SISATOS, que é o repositório desses atos normativos. Nós falamos vamos levantar, vamos revisar, consolidar e depois a gente vai pôr aonde? Esses atos, né? Precisamos ter um repositório para que depois a busca, a recuperação desses atos também fique tranquila. o MAPALEGES é uma outra plataforma que está em desenvolvimento aqui no Ministério, que é uma plataforma para a elaboração dos atos normativos, para que, principalmente, para que tenha uma uniformidade, uma uniformidade de procedimentos e fluxo da produção desses atos normativos aqui no Ministério. A gente vai ver que, dentro dessa produção de um ato normativo, se até sair uma portaria, muitas etapas têm que ser cumpridas. E muitas etapas que estão hoje introduzidas aqui no Ministério, que é de participação social. e a gente vai ver a importância da participação social na elaboração de um ato normativo, para que aquele ato não saia unilateralmente da cabeça dos técnicos e só daqui de dentro do Ministério. Boas práticas regulatórias e aí está dentro dessas boas práticas a participação social e, no final, a mudança do modelo regulatório que a gente tem hoje aqui no Ministério. Bom, vou tratar com vocês agora, rapidamente, de cada um dessas soluções propostas para mostrar em que ponto que nós estamos hoje dentro dessas soluções. Bom, o primeiro ponto foi esse levantamento dos atos normativos. Nós começamos esse trabalho logo em julho de 2019, foi o que eu chamo a primeira etapa desse trabalho de levantamento. começamos a tratar dos atos publicados a partir de janeiro de 2000. Por quê? Era o que a gente conseguiu num diário oficial eletrônico. E a primeira pergunta que nós tivemos que responder foi assim, como é que nós vamos procurar? Onde que eu vou saber quais atos que eu tenho que levantar? E aí a gente definiu um critério, olha, vamos pegar tudo que o Ministério publicou nos diários oficiais a partir de janeiro de 2000, porque a gente tinha acesso ao Diário Oficial da União Eletrônica. Só que a gente foi levantando tudo. Nessa primeira etapa, nós levantamos 71 mil atos que foram publicados. Depois que a gente fez esse primeiro levantamento, a gente percebeu que tinha muito ato que não tinha conteúdo normativo e que num primeiro momento não precisava, não era objeto aqui do nosso trabalho, que era o quê? Levantar os atos normativos do Ministério. Ou seja, um ato abstrato, impessoal e que era dirigido a um terceiro, de maneira também geral, que ele não é um ato concreto, não é direcionado a uma pessoa, a um grupo específico, mas é um ato impessoal e abstrato para ser caracterizado então como ato administrativo. Nisso aí, a gente percebeu que a gente podia já fazer uma seleção desses 71 mil atos levantados inicialmente. Quando a gente viu o tamanho da empreitada, conseguimos montar uma força-tarefa aqui no âmbito do Ministério, aí tem a foto, porque só com o pessoal aqui da consultoria jurídica, a gente não ia conseguir fazer esse levantamento. E aí a gente passou então para a segunda etapa, que foi o levantamento dos atos publicados de 27 de julho de 1860, que foi a data de criação do Ministério, até 31 de 12, que é 31 de 12 de 1999, que era para chegar ali naqueles atos de 2000 para frente que a gente já tinha feito o levantamento. Aí dentro dessa nova perspectiva, a gente já foi separando aqueles atos que não tinham conteúdo normativo ou que já tinham sido revogados taxicamente ou expressamente revogados, e a gente trouxe mais 4.700 atos, mas isso aqui praticamente atos líquidos, vamos chamar assim, atos que poderiam ser considerados vigentes desse período de 1860 até 1999. Nós começamos o trabalho em julho de 2019, e em novembro veio o decreto 10-139, que foi uma determinação presidencial para que toda a administração pública federal fizesse esse levantamento e revisão dos atos normativos. E nisso aí, depois nós fizemos uns workshops com o pessoal da economia, do Ministério da Economia, que estava à frente desse trabalho, e a gente editou a portaria, essa portaria 19-199, que é aqui do Ministério, que estabeleceu todas as etapas desse levantamento. Depois que foi feito esse levantamento, a gente separou esses atos pelas áreas temáticas aqui do Ministério, e cada área temática foi fazendo análise se aquele ato era de fato ato normativo, se ele já tinha sido revogado expressa ou tacitamente, para quê? Para que eu pudesse ficar com uma lista só dos atos considerados vigentes no Ministério naquele ponto. Então, qual foi o resultado desse primeiro levantamento? Que foi uma lista, por conta já de determinação do Decreto 10-139, dos atos publicados até 31 de 1 de 2020. Então, qual foi, então, o resumo? Eu tinha os 71.165 atos publicados até 2000, mais os 4.071, 4.742, a gente já tirou logo de cara 16 mil atos daqueles 71 mil que não tinham densidade normativa, e daqueles outros 54 mil, a gente ficou com mais ou menos uns 6 mil, e aí a gente publicou, o Ministério publicou em setembro de 2020 uma lista com 10.064 atos considerados. nesse ponto, pessoal, eu tinha o meu estoque regulatório considerado vigente no Ministério, eu já tinha essa lista, já não era mais aquele ambiente em que eu não sabia o que era um estoque regulatório e aonde eu poderia procurar esse ato. Bom, então a gente fez a revisão, fizemos a revogação, e aí nós partimos para a consolidação desses atos normativos, né, e esse é um processo que continua até hoje, então a partir daquela lista de 10.064 atos, até hoje, eu peguei os dados para vocês até dia 25 de agosto passado, eu vou mostrar para vocês, foi fazendo esse processo, então a gente tinha várias normas que falavam sobre o mesmo assunto, elas foram consolidadas, por exemplo, nós pegamos 10 normas, consolidamos em uma e revogamos aquelas 10 normas que estavam naquela lista lá de 10.064 e a gente foi fazendo esse enxugamento desses atos ficando uma coisa, um acervo, um estoque regulatório mais organizado, vamos falar assim, e aí, como eu falei, a gente precisa ter um lugar para colocar os atos, que aí o nosso repositório hoje é o CISATOS, né, então em resumo, hoje o que que nós temos no nosso sistema? 7.874 atos, quase 8 mil atos revogados, pessoal, olha o limpa que foi dada, a limpeza que foi feita no estoque regulatório do Ministério, nós temos hoje, hoje que eu digo, 25 de 8 de 2002, quase 4 mil atos considerados vigentes, eu tenho dois que foram tornados sem efeito e dois que estão suspensos por decisão judicial, e aqui eu mostro que esses foram suspensos, mas a gente tem uma judicialização grande, os atos, que esse é um problema grande que a gente enfrenta, mas que tem reduzido, depois eu vou até mostrar para vocês que a gente não está tendo mais uma influência do poder judiciário, né, em cima desses atos, esse trabalho todo de revisão ele é auditado pelo TCU, né, e eles cobram quantos foram revogados, quantos que estão vigentes, como foi de um decreto do presidencial, ele, o TCU faz essa auditoria, agora recentemente nós tivemos que fazer uma resposta do TCU que tinha dado uma diferença ali nos atos que a gente falou que tinham sido revogados, que consideraram vigentes, mas já acertou toda a planilha. Uma questão que foi muito interessante durante esse processo foi que, como o Ministério, eu falei para vocês no início, ele trouxe muitas competências para dentro do Ministério, o que aconteceu? A gente precisou revogar atos que eram de outros órgãos, um caso emblemático que nós tivemos aqui foi a pesca, a pesca até 2019 ela tinha uma gestão compartilhada com o Ministério do Meio Ambiente, então qualquer ato normativo que fosse sair daqui tinha que sair junto com o meio ambiente, e aí acabou isso em 2019, e aí o que aconteceu? O Ministério ficou com a competência plena na parte de ordenamento e o Ministério do Meio Ambiente com a competência plena dentro da área dele, que é exatamente verificar, fazer a fiscalização, a questão ambiental, por cada um com a sua competência exclusiva. E aí a gente precisou revogar atos que estavam dentro, só tratavam de ordenamento pesqueiro, que a competência legal hoje é do Ministério, só que o ato tinha sido expedido ou pelo IBAMA ou pelo Ministério do Meio Ambiente conjunto com o ato. E aí a gente nós tivemos que estudar a questão e a gente chegou à conclusão que se hoje o órgão, qualquer órgão é competente para determinada matéria, ele também vai ter, se ele pode editar um ato sozinho, ele também pode revogar um ato sozinho, desde que logicamente trate daquela matéria cuja competência está inserida no hall das competências do Ministério. Então, essa foi uma questão que nós tivemos que trabalhar aí e aí tivemos que destravar depois que se resolveu como ia fazer também, a gente fez uma limpa grande nos atos normativos da pesca, que é outra atividade extremamente regulada pelo poder público. então, esse hoje, pessoal, é o estoque que nós temos dentro do nosso repositório que se chama CISATOS. Para vocês terem uma ideia da atividade normativa do Ministério nesse período e mostro tanto que se trabalhou no Ministério, o ano, os dois anos que mais tinham sido expedidos dos atos no Ministério, tinha sido 2010 e 2011, só que 2010 já ficou para trás, 2022, a gente está aqui no meio, já ultrapassou 2010, porque era 589 em 2011 e 2010 eram 520 e poucos atos. Aí, olha a atividade normativa do Ministério em 2019, 2020 e 2021. Nós editamos 1.053 atos e isso tudo fazendo o que, pessoal? Porque a gente revogou vários, modernizou os atos, atualizou os atos normativos e consolidou os atos, foi feita a consolidação dos atos normativos e principalmente também porque teve um aumento de competência do Ministério. Então, para vocês verem a atividade regulatória, aqui na realidade a atividade normativa do Ministério como ela é intensa, né? Então, a gente está falando que o recorde tinha sido em 2011, agora, todo o recorde foi batido, esse recorde foi batido muito nesses quatro anos de atividade aqui do novo Ministério da Agricultura. Esse aqui, então, é o SISATO, esse link que tem aí embaixo vocês podem acessar, que é o link agora, isso é aberto para qualquer pessoa, isso é um link, não chega a estar no site, então, você pode entrar de qualquer lugar, você tem um acesso direto e hoje você pode fazer, então, a pesquisa por meio de palavra-chave, tipo do ato, número, ano, origem, aqui é a secretaria que editou o ato, a situação, se ele é vigente, se ele é revogado, se está suspenso, né, e eu posso pôr, se eu não souber muita informação, ah, eu sei que ele foi publicado de data tal a tal, você pode pôr um período, um intervalo de data para você poder recuperar os atos, e aqui você pode pôr uma frase inteira, marcar aqui que é o termo exato, ele vai procurar no corpo do ato o termo exato, né, que procura, e a gente agregou algumas outras questões aqui no CISATS, que ele, que traz informação para a gente, né, sobre o, essa pesquisa dos atos, ele pode ser acessado, ele é um sistema responsivo, ele pode ser acessado de qualquer tipo de aparelho, né, aqui, a gente criou um fale conosco, e aqui uma, muito interessante, nós recebemos um e-mail da Irlanda, de um funcionário público lá da, da parte de fiscalização lá da Irlanda, falando que tinha uma norma nossa, que fazia uma menção à norma irlandesa, que a norma irlandesa já tinha sido revogada, e que precisasse atualizar, então ele mandou um e-mail falando isso, informando a nova norma, que estava para a gente, aí a gente pegou e fez a atualização do ato aqui do Ministério, com a informação recebida diretamente lá da, da Irlanda, né, aqui, quando eu faço a pesquisa aqui, dá para ter uma ideia, tem o número do ato, as palavras-chave, a emenda do ato, a palavra, marca de identificação na rotulagem de carnes frescas preparadas e produtos à base de carnes exportadas para a União Europeia, aí a situação, o ato era vigente, né, de 2000, o ato era de 2006, e aí nós fizemos a atualização, né, do ato, por conta do fale conosco do CISAP, eu consigo ver aonde está tendo acesso, né, assim, nas cidades, quanto tempo fica, e a gente vê que tem passado em média seis a sete minutos acessando, então, vê que o pessoal está fazendo mesmo consulta no sistema, né, os países, já tiveram acesso do sistema em 20 países, mostra a questão como o Brasil, a questão agropecuária do Brasil está espalhada pelo mundo, pelas pesquisas que foram feitas, né, então, e, pessoal, então, esse aqui é o nosso CISAP, qualquer pessoa tem acesso, né, ao sistema, que pode consultar aí do celular, e se se cadastrar, você pode marcar qual é a secretaria aqui que você tem interesse, a gente ainda não conseguiu fazer por tema, que aqui, professor Márcio, nós estamos numa trabalheira para fazer um catálogo de temas, eu acho que você deve, passou por isso no Ministério da Saúde, né, talvez seja a coisa mais complicada que a gente tem, é uniformizar esse catálogo de temas aqui no Ministério, para quê? Depois a pessoa que se cadastrar, ela vai poder marcar o tema de interesse, e toda vez que um ato normativo for expedido, vai chegar um aviso para a pessoa e ela vai se atualizar imediatamente na medida que for publicada, e a gente conseguiu fazer também um link com a imprensa nacional, então, hoje o que acontece? O ato é publicado, ele já chega aqui na hora que é publicado automaticamente, imediatamente, chega aqui para a gente, já fica aqui, então, todo dia a gente abre o sistema, vai lá, todos esses atos foram publicados, e qual é agora o trabalho, professor Márcio? É a gente fazer aquele controle de vigência, mais ou menos parecido com o que é do Planalto, com aquele taxado, com a informação e a evolução do texto, está indo muito bem, eu acredito que até novembro a gente vai conseguir entregar isso, e eu vou digitar a data e na data que eu digitar vai me trazer aquele ato, qual era a redação daquele ato naquela data, para a gente poder saber qual que era o ato que se aplicava ali naquele, no Tempos Registat, né? Então, a gente acho que vai conseguir entregar isso aí, acho que até novembro também. Aqui, pessoal, já é o outro item que eu falei, eu falei do levantamento, falei dos CISATs, e agora eu estou falando para vocês do mapa leste, que é dessa plataforma, né? Ficou um pouco embaçado aqui, mas esse aqui é a linha de produção de um ato normativo, pessoal. Como eu disse, um ato normativo, ele não é expedido da cabeça aqui de uma pessoa e falar, vou regulamentar agora o setor de carnes do Brasil, né? Ele passa por todo um processo e cada vez mais essa... um direito administrativo de vanguarda que a gente está falando, que é o direito administrativo do processo administrativo, porque fica tudo registrado com a participação da sociedade e a gente vai ver aonde todos os stakeholders aqui da questão, eles vêm para o processo e fazem a contribuição. então, se a gente puder verificar aqui, no nosso... na nossa plataforma, nessa linha de produção de um ato normativo, eu tenho aqui a iniciativa, eu tenho análise de impacto regulatório, né? Eu tenho a elaboração da norma, aí eu tenho a proposição e uma... a audiência prévia, anuência prévia, a consulta interna, consulta pública, audiência pública, depois eu tenho... ele passa por um comitê interno para fazer a consolidação de tudo que aconteceu aqui nessas fases anteriores, depois vem aqui para a consultoria jurídica, onde a gente faz a análise da legalidade e da constitucionalidade e da técnica legislativa desse ato, e aí sim esse ato vai para assinatura, publicação e implementação e depois da publicação ele já vem para os SISAPS que ele já vai e fica no repositório. Isso aqui hoje é um sistema automatizado, eu só entro nesse sistema se eu abrir um processo administrativo, ou seja, para dar transparência e para poder acompanhar a elaboração desses atos normativos, certo? E ele vai permitir também um melhor monitoramento desses atos. Então, hoje vai permitir, por exemplo, que o ministro ele entre no sistema e ele possa acompanhar todos os atos normativos que estão em andamento aqui dentro do ministério. Isso, inclusive, traz uma previsibilidade maior sobre a elaboração desses atos. Então, aqui é só um exemplo falando que quando o processo chega, fase rejeitada. se a fase para ela não ser cumprida, ela tem que ser motivada, ela tem que ser justificada, por que que não teve o cumprimento daquela fase? Então, te dá um controle muito maior, o ato vai chegar aqui para assinatura muito mais robusto, muito mais legitimado, se passar por todas as etapas ou se não passar, justificar porque não passou. Então, esse é o nosso mapa legis. Como eu falei, falei do levantamento, falei do Mapa Legis, só para a gente não perder... Eu tenho uma dúvida, Max, posso interromper? Claro, claro. Nesse caso do Mapa Legis... Quem quiser interromper, quem quiser fazer a pergunta, pode levantar a mão e falar aí. Ótimo. Pois é, Max, no Mapa Legis, quando você disse que ele tem todo o processo de elaboração da norma para fins de controle do andamento, ele também tem alguma... algo que possa informar a pessoa no Ministério que produz a norma de como que ela estruturará uma norma alteradora, por exemplo, porque isso é um problema que acontece muito no Ministério da Saúde, né? A pessoa, uma secretaria, resolve produzir uma norma alterando uma das portarias de consolidação, aí ela não presta atenção que aquela mesma norma foi alterada pela outra secretaria e nesse processo acabam gerando dois artigos com a mesma numeração, tem dificuldade de encaixar adequadamente uma sessão, os agrupadores, etc., ou seja, tem algo que é parecido, por exemplo, com o sistema do Congresso hoje, em que o parlamentar ingressa na norma e começa a mexer na norma, e daí dali sai automaticamente uma norma alteradora com todas as regras de técnica legislativa? A estrutura aqui do Ministério ela facilita um pouco essa questão porque as secretarias elas estão distribuídas de maneira muito temática, então, em tese, e outra coisa, professor Marcio, que também ajuda nesse ponto, as secretarias elas têm uma competência normativa, então, se sair um ar daquela secretaria em tese, só ela que trata daquele tema. Nesse tempo que eu estou aqui, só tivemos um caso, um caso em que chegou aqui o ato na consultoria jurídica que é hoje, da maneira como está, é onde converge tudo, então, a gente acaba fazendo um pouco aqui esse papel de verificar se não está tendo invasão de competência, mas o que acontece com esse comitê aqui, que a gente chama o CEPAI, vai ser o CEPAM, o ato antes de ser publicado ele vai ter análise exatamente dessa, porque vai ter integrantes de todas as áreas do Ministério, exatamente para ver se não está invadindo a competência, né, e aqui no início, aqui no início, é feito um levantamento quando chega aqui um assunto, um ato normativo sobre determinado assunto, é feito um levantamento do estoque regulatório que nós temos sobre aquele assunto, exatamente para a gente poder ver se tem alguma coisa, se vai ser um ato novo ou se vai ser um ato alterador de algum que já existe, né, então, a gente tem esse controle, vamos chamar assim, do início e no final, agora, com a instituição, aqui no Ministério, a Secretaria de Defesa Agropecuária, que talvez seja um órgão mais regulador que nós temos aqui dentro do Ministério, depois a pesca, ela já está, ela já vem trabalhando muito nesse sistema, ele é um, ele é anterior, agora que ele, o mapa, antes era o SISMAN, Sistema de Atos Normativos, ele virou o mapa legis porque nós estamos trazendo esse sistema para todo o Ministério, então, qualquer ato normativo que for feito no Ministério, ele vai entrar no sistema, ele só vai poder ser elaborado dentro do sistema e até por conta disso, a gente já passa a ter um controle maior também, né, desse ato e aí a gente vai ter agora a instituição também desse comitê no final. A definição, né, se é uma norma alteradora ou uma norma nova, ela pode vir acontecendo até aqui, dentro da consulta interna, quando o pessoal aqui dentro do Ministério faz a análise e chega à conclusão que, poxa, vamos alterar a norma ao invés de fazer uma nova, né, e uma outra questão que a gente tem e que veio com análise de impacto regulatório é que a gente tem chegado à conclusão muitas vezes, professor, que não precisa normatizar, começa a normatizar quando você faz análise de impacto regulatório, chega à conclusão e fala assim, ó, vamos deixar melhor ficar sem a, sem normatizar, né, eu não sei se eu respondi a pergunta, sim, sim, perfeito, obrigado, mas os controles acabam que estão sendo feitos em todo esse processo, né, agora, até a gente conversou aquela vez que nós nos encontramos, assim, a gente está um pouquinho diferente na questão da consolidação do que foi feito no Ministério da Saúde, né, até por conta dessa diversidade muito grande de tema, a gente ficou com as portarias separadas, não reunidas, tipo num código, né, acho que a gente num primeiro momento, vamos deixar assim, vamos entender primeiro o que a gente tem, para depois até ver se alguma coisa tem possibilidade de codificar, de fazer, não está afastada a ideia disso aqui ainda no Ministério, mas estamos estudando primeiro onde que a gente está pisando, o que que a gente tem, para ver se a gente avança nessa linha da codificação. Ótimo, obrigado. Bom, então, seguindo aqui, vimos a questão do levantamento, da consolidação, modernização, precisar de uma palestra, e agora a gente parte para uma outra questão, que são as boas práticas regulatórias que foram implementadas aqui no Ministério. Eu aqui falo para todos o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, que eu até estou vendo aqui o tempo, estou dando uma acelerada para poder chegar aqui no final. Uma questão que foi muito importante aqui no Ministério, foi a criação de um órgão, de um órgão específico, dentro da SDA, como eu falei, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, para dar suporte à produção de normas e suporte na toda a atividade. O que interessa aqui para nós? Foi criada uma coordenação geral de análise e revisão de atos normativos. Então, hoje, eu tenho uma caixinha, como a gente costuma falar, que está responsável pela observação, monitoramento e verificação da qualidade do ato normativo. E veja como a gente já colocou aqui no Ministério, isso já vem lá, a Secretaria de Defesa Agropecuária está muito avançada nesse ponto, até quando eu vejo algumas comparações com outros órgãos do governo federal. Olha só, tem uma divisão de análise de impacto regulatório, e a gente já tinha isso no início de 2019 na nova estrutura do Ministério e uma divisão, olha, de promoção de participação social. Pessoal, vocês vão ver como isso aqui é importante na produção de um ato normativo. Para aquilo que eu falei, não sair da cabeça única, exclusivamente, do técnico. Então, a criação do Departamento de Suporte e Normas com essa divisão, com a coordenação geral de análise e revisão de atos normativos, a coordenação de qualidade regulatória, isso foi essencial para todo esse avanço que a gente teve aqui no Ministério da Agricultura, e chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês de participação social na elaboração de uma norma, de um ato normativo aqui do Ministério. Lembrando que a própria Constituição Federal já estabelece uma regra, uma diretriz constitucional que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei com a participação efetiva do setor de produção. Então, a gente aqui também nada mais está fazendo do que dar concretude ao comando constitucional na parte que fala da política agrícola. Bom, então, nessa linha de ter a participação, a efetiva participação e aqui outras práticas regulatórias, a gente chama aqui de boas práticas regulatórias, eu posso citar para vocês aqui uma instituição de uma agenda regulatória, isso aqui, pessoal, que está listado aqui hoje é o que o Ministério já faz, não é aqui apresentar que, nós temos que ter uma agenda regulatória, nós temos que ter participação social, isso aqui já está efetivamente instituído no Ministério, faz parte da regulação aqui do Ministério, do processo regulatório do Ministério. Então, o que eu tenho aqui? Uma agenda regulatória, eu tenho uma participação social através dessas ferramentas, da tomada pública de subsídios, das audiências públicas e das consultas públicas. eu vou tratar rapidamente com vocês depois, de cada um desses pontos, mas assim, de maneira rápida, tá? Eu tenho o Comitê Permanente de Atos Normativos, pessoal, que esse é o que a gente está instituindo agora, eu tenho esse comitê hoje na SDA, a Secretaria de Defesa Europeuária, mas a gente está trazendo para todo o Ministério esse comitê, para qualquer ato, tem que passar por esse comitê de qualquer outra área. Eu tenho um painel de controvérsias, e a gente tem feito agora a análise de impacto regulatório e vamos ter que fazer a análise de resultado regulatório conforme é definido no decreto 10.411, que instituiu a obrigatoriedade da análise de impacto regulatório. Então, vamos passar para ver rapidamente cada um para vocês entenderem o que é cada um dessa boa prática regulatória. Então, eu tenho aqui a agenda regulatória. O que é a agenda regulatória? Primeira vez, a gente fez a primeira agenda regulatória aqui em 2020, seria a agenda regulatória para 2020, 2021. O que fornece a agenda regulatória? Eu vou reunir com o setor regulado, que eu já tenho também uma espécie de participação social. Junto com o poder, o setor regulado, nós vamos definir os temas que estão em prioridade, que precisam ser mexidos e que o setor privado fala, o setor regulado fala, a gente precisa melhorar isso aqui. Então, foi feita uma oficina nacional em novembro de 2020, tá certo? Foram 270 inscritos, 140 entidades participaram, 12 estados, tivemos participação de 12 estados, e aí nós definimos cinco eixos temáticos, foram feitas as mesas relatoras de cada tema com os facilitadores, e nós chegamos a 300 temas, 169 já estão consolidados, e 60 foram, foram instituídos uma prioridade para aqueles atos. E aí a gente vê o envolvimento da sociedade no planejamento normativo, para exatamente trazer uma previsibilidade. Muitas vezes, o problema todo não é a regulação em si, mas a maneira bruta que aquela norma chega para o setor privado. E aqui, você já dá uma previsibilidade muito grande para o setor privado. A gente tem que melhorar, nós temos que aperfeiçoar essa agenda regulatória, pelos dados que eu vi da OCDE, e que a gente tem seguido, porque o Brasil está pleiteando a entrada na OCDE. Vários países não têm, aliás, não é uma regra agenda regulatória, mas aqui, no setor agropecuário, a gente já tentou instituir e nós estamos tentando aprimorar agora essa agenda regulatória. Aqui, foi a portaria que instituiu a agenda regulatória, em agosto de 2020, aprova a lista de temas da agenda regulatória, até, desculpa, eu falei que a reunião foi em novembro de 2019, mas foi em novembro de 2019, e aqui eu tenho os temas selecionados serão priorizados no processo de regulamentação da Secretaria de Defesa Agropecuária ao longo do BN 2020-2021. agora, em junho de 2022, nós tivemos uma alteração dessa portaria, a portaria 445, de junho de 2022, e aí mudou o prazo, nós tivemos uma mudança também na priorização, logicamente, tem que ser constantemente atualizado, e aí, os temas selecionados serão priorizados no processo de regulamentação da Secretaria de Defesa até 31 de dezembro de 2023, e aqui segue toda, aqui no anexo, não deu para trazer aqui, mas toda a priorização e os temas e as categorias, os cinco eixos que foram estabelecidos. É a primeira, como eu falei, merece aprimoramento, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia de qual vai ser o trabalho regulatório da Secretaria de Defesa Agropecuária até 31 de dezembro de 2023. Então, isso, pessoal, é uma ferramenta, é uma boa prática regulatória, que é a agenda regulatória. Depois a gente vai para o segundo ponto de boa prática regulatória, que é a participação social. Então, hoje eu tenho aqui dentro já feito, elaborado, de acordo com as diretrizes da OCDE, o guia de participação social, que é uma portaria, foi aprovado por uma portaria, e nós temos já todos os passos para cada um, todo o fluxo, todo o procedimento para cada uma dessa ferramenta de participação social. Então, tem a tomada pública de subsídios, audiências públicas e consultas públicas. A lei geral de agências, a lei 13.848 de 2019, ela tornou obrigatória para as agências reguladoras a consulta pública prévia à edição do ato normativo, lá no artigo 9. Agora, a lei aplica lá para as agências. Aqui no Ministério, como eu falei, a gente já tem isso institucionalizado, seguindo as diretrizes da OCDE, desde lá de 2019 também. Bom, essa é a elaboração do guia de participação social, que é esse que acabou sendo repetido, com a participação efetiva dos stakeholders dos processos do setor regulado. E uma coisa que a gente fala muito aqui, que essa participação social, ela pode ser feita em qualquer momento, antes de você já ter uma minuta do ato, ter uma proposta de ato, durante a elaboração do ato, e até depois, quando você vai fazer, por exemplo, a análise de resultado regulatório, que é exigido lá pelo Decreto 10.417, 19. Esses processos, como falei, já estão estabelecidos aqui dentro do Ministério, para cada modalidade, eu tenho que abrir um processo C, eu tenho lá o prazo para cada um desses subsídios, a gente vai ver, e uma coisa que tem surtido um efeito muito grande, sabe, professor Márcio, que a gente tem utilizado muitas mídias sociais para aumentar o engajamento dos participantes, para ter mais participantes nesse processo de participação social dentro do processo regulatório, né, então, isso aqui, de maneira geral, é a participação social aqui no Ministério. Bom, a participação social, o que a gente busca, quais são os benefícios que a gente pode ver com a participação social na elaboração de um ato normativo, de um ato regulatório. maior legitimidade da decisão de regular ou não aquela questão, compartilhamento de responsabilidades, quando você traz todo mundo para esse processo, todo mundo que eu digo, né, os stakeholders para aquele caso, para, então, você compartilha responsabilidade. A gente busca, e aqui a questão do jurídico, uma menor judicialização, que nós temos um trabalho muito grande aqui de defender os atos normativos depois, mas eu posso afirmar que nós tivemos aqui 99,9% de êxito, professor Márcio, exatamente por conta desse processo de elaboração de um ato normativo, desse processo de fabricação de um ato normativo com a participação da sociedade. Eu vou mostrar na sequência um exemplo disso. E até qual foi o fundamento utilizado pelo ministro do STJ para poder manter o ato normativo. Então, aumento da adesão à norma, aumento daqueles regulados à norma, maior transparência, que isso é o que a gente busca, a norma é feita com total transparência e antecipação de possíveis efeitos negativos, para que, como eu falei, eventualmente você chega à conclusão que é melhor não regular do que editar aquele ato normativo quando você faz análise de impacto regulatório com a participação social. Está certo? Então, isso aqui mostra todo esse arcabouço que fica ao redor de uma elaboração de uma norma e quando ele tem a participação social. Quais são esses benefícios que vêm com todo mundo trabalhando junto? Aqui, a função permanente. Deixa eu só... Aqui, isso aqui que eu queria mostrar, a questão da segurança jurídica, depois eu volto lá. Olha que interessante. Instrução normativa da pesca que estabelece o período de defeso e define as regras para o desembarque, transporte, armazenamento, comercialização, beneficiamento de espécies de lagosta. E aí, dessas espécies de lagosta aqui. O que aconteceu? A norma foi impugnada, foi uma norma que foi assinada pela ministra de Estado, a ministra Tereza Cristina, na época, e foi impugnada no STJ, no mandato de segurança. Olha, aí o que aconteceu? O ministro indeferiu a liminar, o ministro Rerva Benjamin, e vejo, o ministro reconhecidamente preocupado com as causas ambientais, né, professor Tomás? E ele indeferiu inicialmente a liminar e depois teve um recurso. E aí, no recurso, vejo o que ele faz. Manteve o indeferimento da medida de liminar a pleiteada. Olha o que ele falou. Entre os pontos realçados acima, impressionou-me o fato de a norma que teria causado o prejuízo ter sido objeto de amplo debate entre os setores envolvidos. Não é, pois, uma norma construída unilateralmente. Veja, foi o fundamento principal para que a norma fosse mantida, que a norma não fosse afastada pelo poder judiciário. E aí, quando a gente vai lá naquele ponto de diminuir a judicialização e a gente ter que trabalhar com isso, isso aqui é uma normalidade aqui dentro da consultoria jurídica, a gente ter que fazer a defesa do ato. Só que quando o ato é produzido dessa forma, com essa participação social, a defesa do ato fica muito mais fácil. E vejo aqui um exemplo concreto do fundamento que foi utilizado pelo ministro do STJ para poder manter ígido o ato que foi publicado aqui no ministério da ceretória. Não é, pois, uma norma construída unilateralmente, é uma norma construída com a participação social. Então, seguindo, comissão permanente do ato dos normativos, que é esse comitê que a gente está aqui trabalhando para instituir agora dentro do ministério. Está a portaria de instituição desse comitê, está em elaboração. Nós vamos ter representantes de todas as secretarias do ministério, disseminação de boas práticas regulatórias e aí a gente vai pegando o que cada um fazendo e sempre ter discussão do que pode melhorar, por exemplo, na agenda regulatória, então vai ter um grupo discutindo isso, o que deu errado, o que a gente pode melhorar, uniformização do fluxo e a verificação de eventual invasão de competência. E aí, professor Márcio, bem na linha do questionamento que o senhor fez. Então, outra ferramenta, vamos fechar a ferramenta, comissão permanente de ação e vamos passar para outra, que é a análise de impacto regulatório. O ministério começou a fazer análise de impacto regulatório em julho de 2019 e em junho de 2020 veio o decreto que tornou obrigatória a realização da análise de impacto regulatório na elaboração das normas. o que tem sido feito hoje na realização da análise de impacto regulatório? A estruturação dos relatórios de IAR com a árvore de problemas, você tem que definir o problema que você tem que resolver com a análise de impacto, com aquela norma, e aí é exatamente assim, tem um problema, será que é realmente necessário a expedição de um ato normativo, de um ato regulatório? Dentro do que está sendo trabalhado também, essa definição do fluxo e o aprimoramento da metodologia utilizada para a realização da análise regulatória, se a gente for lá no decreto de análise de impacto regulatório, que é o decreto 10.411, são várias metodologias que podem ser utilizadas, e a gente está fazendo aqui avaliação da razoabilidade econômica, está sendo feito um treinamento intensivo do pessoal do ministério para fazer para a elaboração desse relatório de análise regulatória, então em 2020 foram feitos quatro oficinas presenciais e tinha uma virtual programada, e com grande envolvimento também do setor regulado, e aí a questão importantíssima também dessa participação social na própria análise de impacto regulatório. A gente tem aqui hoje de fato um percentual de 25% das normas que são produzidas estão sendo feitas de análise de impacto regulatório, e a nossa meta até o final do ano é ver se a gente chega a 40% dos atos com análise de impacto regulatório. Nós temos aqui um problema, não sei se é problema, mas depois vai ficar lá para frente que é fazer a análise do resultado regulatório, porque se não é feita a análise de impacto regulatório, depois, obrigatoriamente, tem que ser feita a análise de resultado regulatório. Então, tem uma das hipóteses de dispensa da análise de impacto regulatório, que depois não afasta o ARR, que é a de resultado regulatório, é aquela norma que é fechada, a lei determina, o mapa, você tem que fazer isso, você tem que regular isso. Então, é um cumprimento, é um comando urgente da lei que tem que ser feito aqui pelo Ministério, e aí não tem como você afastar ali, fazer a análise de impacto regulatório naquele momento. Mas, o que tem de projeto e de objetivo é a gente aumentar, ainda assim, a realização da análise de impacto regulatório, inclusive nessas normas que, em tese, estariam dispensadas da análise de impacto regulatório. O painel de controvérsia foi instituído em 2020, aliás, foi instituído em 2020 pela Portaria 106, que foi o Conselho de Solução de Controvérsias da Defesa Agropecuária no âmbito da Secretaria de Defesa Agropecuária. Eu peguei um processo essa semana, o setor privado trouxe a demanda e falando que a norma não estava, precisava ser alterada, porque uma outra norma tinha sido alterada e essa também precisava ser. Essa demanda chega nesse Conselho de Solução de Controvérsias, tem análise de várias diretorias da Defesa Agropecuária, num colegiado se resolve e aí a conclusão que se chegou na reunião do Conselho de Solução de Controvérsias foi que, de fato, a norma que estava sendo pleiteada a alteração, ela deveria, sim, ser alterada e isso feito dentro de um colegiado aonde você também aumenta muito a legitimidade dessa decisão administrativa de alterar aquela norma que estava sendo pleiteada. E isso vem muito por conta do decreto 10.229 que regulamenta o direito de desenvolver, executar, operar e comercializar produto ou serviço em desacordo com norma técnica, desatualizado. Então, isso com base na lei 13.874, que é a lei de liberdade econômica, que é exatamente para facilitar o ambiente de negócio do Brasil. Então, aqui a gente busca ter uma agilidade maior e uma legitimidade maior nessas alterações que são pedidas. Então, passa pelo painel, pelo comitê, pelo conselho de solução de controvérsia. Então, questionamento de pontos específicos de normas vigentes, respostas elaboradas de forma estruturada, qualificada, transparente, isonômica e com previsibilidade para a gente poder fazer atualização dessas normas, pontos específicos de normas. Então, a gente tem aí também o painel de controvérsia, que é uma iniciativa aqui do Ministério e tem funcionado muito bem o painel de controvérsia. Eu, professor Márcio, você está avançado, tem ainda quanto tempo para falar aí? É, se pudessem em dez minutinhos finalizar. tá bom. Ó, aqui, alguns atos normativos relevantes que foram expedidos, que teve um impacto regulatório muito grande. Aqui, eu vou destacar dois, rapidamente, que é a portaria de classificação da soja, que está em consulta pública. Foram 1.200 participações na consulta pública da portaria de classificação da soja. Vai ter um impacto muito grande na comercialização da soja. então, a gente vê e nitidamente a gente vê dois polos ali, um porém uma coisa, outro, outro, que a gente vai ter que agora até dar uma trabalhada de maneira especial por conta da quantidade de contribuições que vieram na consulta pública. E o último ponto que eu falei na solução dos problemas, pessoal, que é a mudança do modelo regulatório do Ministério. e aí ele precisa ter uma alteração legislativa, uma alteração legal, que é o PL, o projeto do autocontrole, que é o PL 1293, que está em tramitação no Senado, e que ele busca exatamente essa mudança de modelo regulatório aqui do Ministério, partindo para uma regulação que a gente chama de regulação responsiva. E aí vocês podem ver isso com muito detalhe na matéria do professor Marcio Iori, lá do mestrado, da pós-graduação da ONB. E como eu já falei no início, recomendo e repito que vale a pena. Bom, o que a gente tem que pegar de prilogo de cara que o PL 1293 ele não trata de autoinspeção e não trata também de uma autofiscalização. A fiscalização do Ministério continua da mesma forma. Só o Ministério pode atestar que aquela mercadoria está pronta para ser vendida, está pronta para ser exportada. Isso aqui se discutiu muito e muita gente traz desinformação sobre o PL 1293 sobre isso. Aqui, até citando o professor Márcio, o que se busca com a teoria da regulação responsiva? A efetividade da regulação que ela depende da criação de regras que incentivam o regulado a voluntariamente cumprir a regra. Está certo? Isso é o coração da regulação responsiva. E aí, o projeto de lei ele traz as ferramentas para que a gente consiga alcançar. A partir do momento em que eu tenho uma instituição de uma regulação responsiva, eu volto para aquele meu problema inicial da dificuldade de manter a fiscalização para não ter uma precarização da regulação. Porque a partir do momento em que eu crio esse ambiente aonde o setor regulado ele voluntariamente vai querer cumprir a regra, eu consigo ampliar o meu rol de fiscalização saindo daquele sistema de comando e controle para o sistema de regulação responsiva. e aqui sempre batendo na tecla regulação responsiva não é afastar por completo a regulação estatal em prol da autorregulação privada é algo impensável pela teoria da regulação responsiva para a qual a punição e a persuasão são conceitos interdependentes. Devemos estar presentes nas condições adequadas e nos contextos específicos. Então, por isso que falo que regulação responsiva não significa uma autorregulação. Então, quais são os avanços que a lei traz? Instituição dos programas de autocontrole, que aí a pessoa, o regulado, ele vai ter um programa seu para garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a segurança dos alimentos que ele produz. Ele vai autogarantir, mas, logicamente, também, os programas de autocontrole têm que ser vistoriados e aprovados pelo Ministério e a pessoa assume a responsabilidade maior e a pessoa que eu digo aqui, o setor regulado, o agente regulado assume a responsabilidade maior sobre aquilo que ele está fazendo. O incentivo à conformidade, né? E aqui é o maior, talvez, o coração da questão da regulação responsiva. Se ele cumprir, aderir ao programa de autocontrole e ao programa de incentivo à conformidade, ele vai ter benefícios e são benefícios que fazem diferença para o negócio dele, tá certo? Por exemplo, dentro desses incentivos, agilidade nas operações de fiscalização, prioridade na tramitação dos processos administrativos, acesso automático às informações de tramitação de processo e dispensa de aprovação prévia, por exemplo, para reforma e ampliação dos estabelecimentos, que hoje ele precisa ter toda uma aprovação do Ministério e pela quantidade de coisas demora. Então, quer fazer uma reforma, quer ampliar, não consegue. Dentro do incentivo à conformidade, ele vai ter uma dispensa dessa autorização. Então, foi muito importante, inclusive, na definição desses incentivos, porque os incentivos têm que ser interessantes para o setor regulado, senão não vai fazer, não tem efeito e aí não tem sentido. Bom, registro de produtos e estabelecimentos, atendimento aos ditados da Lei de Liberdade Econômica, para facilitar isso aqui. A introdução do sistema de análise de risco, isso aqui é fundamental e ele vai ser como? Então, isso aqui, eu aumento muito a eficiência da fiscalização quando eu instalo uma análise de risco na defesa agropecuária, mas ele vai depender para poder ter um risco baixo, o estabelecimento, vai depender do desempenho que ele tiver no autocontrole e no programa de incentivo à conformidade e a gente amarra. E uma das coisas talvez mais importantes também que a gente tem com o PL do autocontrole é a padronização do processo administrativo sancionador. Veja, eu lembro quando eu listei ali no hall exemplificativo das atividades reguladas do Ministério, eu tenho aproximadamente aqui 14 procedimentos distintos com prazos processuais distintos, com instâncias recursais distintas e agora a gente fez uma a gente fez uma uniformização das multas, das medidas cautelares, dos recursos, das instâncias recursais, dos prazos recursais e instituímos que isso sempre foi um pedido do setor regulado, a instituição de um órgão colegiado para os julgamentos do recurso com participação de membros da sociedade civil. Então, no próprio julgamento dos recursos, nós vamos ter também a participação da sociedade civil, que isso sempre foi um pedido da sociedade. E aí, pessoal, para vocês terem uma ideia geral, visual, do que é o setor agropecuário, eu tenho ali a parte qualidade e noquidade na produção, nas fábricas, eu tenho a prevenção e controle de pragas e doenças, aquilo que eu falei, a peste suína africana, da terrugem, da soja, né? E depois eu tenho a qualidade aqui dos alimentos que estão sendo produzidos e a certificação para exportação. Aí eu tenho, ó, fertilizantes, corretivos, inoculantes, sementes, mudas, defensivos agrícolas, produtos de uso veterinário, alimentos para animais, material genético, sanidade vegetal e saúde animal nas propriedades, né? Produtos de origem animal, bebês alcoólicos, qualidade vegetal. E aqui, de maneira transversal a tudo, a fiscalização de produtos de origem de organismos geneticamente modificados, proteção de cultivares, registro genealógico, aviação agrícola, produção orgânica, tratamento fitossanitário e credenciamento de laboratórios. Então, isso aqui tudo, a atividade toda que está abarcada aí, que vai sofrer, de algum modo, influência desse novo modelo regulatório que o Ministério está instituindo, né? Max, tem uma pergunta do Marcelo Medina. Boa, Marcelo, grande amigo aí. Tudo bom, Marcelo? Bom dia, doutor Max, bom dia, professor Márcio, muito obrigado. Eu queria só, primeiro, parabenizar aí o excelente trabalho e apresentação feita pelo Max. A gente tem acompanhado aí desde o início e realmente um trabalho primoroso. Mas, com relação ao PL do autocontrole, eu queria, na verdade, dividir com o doutor Max e com vocês outros três aspectos importantíssimos, além desses que o Max acabou de nos apresentar, que realmente vão fazer uma diferença muito grande na modernização desse sistema regulatório e fiscalizador do Ministério da Agricultura. O primeiro deles é um conceito mais claro sobre o embaraço à fiscalização, né, doutor Max? porque isso é um problema hoje, digamos, o conceito do que é considerado o embaraço à fiscalização. E o PL traz um conceito muito claro do que é o embaraço à fiscalização, né, que é quando realmente você impede o acesso do fiscal às áreas de controle ou você impede o acesso a algum documento importante. Então, tem esse aspecto, tem um outro aspecto importantíssimo, que é o gerenciamento do risco que passa para o setor privado. E a análise do risco, que é muito mais estratégico, permanece com o Ministério da Agricultura. Mas a parte operacional, que é o gerenciamento, passa também para as empresas, como o doutor Max colocou, passando uma responsabilidade e um compartilhamento dessa, dando maior responsabilidade e, certamente, o ônus disso também. E, por último, uma situação que hoje nos incomoda muito e o Max tem trabalhado fortemente para trazer uma segurança jurídica maior para o setor, mas é a questão das suspensões que são aplicadas atualmente como castigo. Isso não deve ser um castigo. A suspensão de uma atividade industrial, agroindustrial, ela deve ser feita sempre e quando ocorrer ou tiver risco de saúde pública ou algum processo que realmente esteja inadequado. Então, é uma medida cautelar. Não pode ser usada como castigo três anos após o julgamento, após o, digamos, a ocorrência do fato. Mas eu queria destacar esses três pontos, então. a questão do embaraço, a questão do gerenciamento de risco e essa questão da suspensão e dar os parabéns novamente e acredito muito que esse PL do autocontrole, lamentavelmente, ele está parado no Senado, mas vai ser um marco importante e se nós conseguirmos aprovação no Senado após as eleições, realmente vai ser um avanço ímpar para o Ministério da Agricultura. Marcelo, obrigado pelas considerações e para apresentar o Marcelo, ele é do setor regulado, secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores de Proteína Animal, então ele conhece bem na prática e o Marcelo trouxe alguns pontos que como ele tratou no PL do autocontrole, a gente está exatamente resolvendo esses pontos que de fato hoje são pontos sensíveis para a questão da fiscalização e da regulação do setor. Por exemplo, e só pegando Marcelo, um dos pontos que você colocou que eu acho que foi muito bem, veja, hoje tem uma penalidade que é aplicada para a empresa que não cumpre as regras que é de suspensão de atividades, mas uma penalidade fim, já é uma pena no fim do processo e aí não tem o que nós estamos vendo? Que não tem sentido essa pena, porque no final das contas a empresa sim vai ser castigada, vai ser apenada pelo não cumprimento das regras, mas só que isso vai em cadeia, o produtor que não tem nada a ver com o que a empresa fez vai ser apenado também, porque se a empresa suspende atividade, o produtor vai parar, não tem para quem entregar também o produto, então é uma penalidade que estava ultrapassando a pessoa do infrator, são dos pontos, e com o PL do autocontrole isso também foi resolvido, porque hoje a suspensão de atividades passa a ser medida cautelar, se o fiscal chega na empresa e vê que ela está em uma produção errada, imediatamente ele tem que mandar suspender a atividade, ela não pode ser uma pena no final, a pena final, mas sim uma medida cautelar, mas sim, bem lembrado Marcelo nesse ponto, que mostra exatamente a evolução, o aperfeiçoamento que a gente busca com o PL do autocontrole, aí também aquela dificuldade da gente ver aquele monte de atividade que é executada pelo Ministério, muitas vezes você não sabia o que tinha, qual era o recurso que você tinha para, você não sabia qual era a norma que você tinha que utilizar, tudo na linha da transparência e na objetivação também das infrações, né Marcelo? Obrigado. Então, pessoal, aqui para vocês terem uma ideia visual voltando, da transversalidade do PL, do autocontrole em todas as atividades relacionadas ao agronegócio. Então, está sendo feita também uma plataforma digital para esse PL, para os institutos e as ferramentas que estão sendo criadas do PL poder funcionar e o que que se espera com o PL? A agilidade nas ações de comércio internacional, nas certificações para exportação e aprovação, revisão e simplificação do arcabouço regulatório, redução de prazos para os atos públicos de liberação, redução de cursos com obrigações acessórias, acesso imediato aos resultados de análise do controle oficial, suporte para a gestão da qualidade realizada pelas empresas, auditoria do mapa mais eficaz, permitirá classificar estabelecimentos na classificação de risco e direcionar a auditoria com base no risco e aí dar a eficiência do controle, integração de dados do regulado com o regulador e melhorar os dados e estatísticas no setor agropecuário. Depois, a gente não pode esquecer que assim que for aprovado o PL, sancionado pelo presidente, nós vamos trabalhar e já estamos trabalhando intensamente que vai precisar ter um decreto de regulamentação geral e depois decretos com setores específicos, como a gente viu a transversalidade do decreto, do PL, a gente depois vai ter que ter a regulamentação e aí, professor, a regulamentação específica do setor e já previsto também desenvolvimento da plataforma e a capacitação tanto do setor público privado para poder trabalhar em cima dessas novas ferramentas instituídas pelo PL e, se Deus quiser, a gente consegue mudar esse modelo regulatório do setor agropecuário para avançar aí na modernidade e na eficiência desse nosso setor. E era isso que eu tinha para falar, está aí o meu contato, meu e-mail, qualquer coisa que quem tiver alguma dúvida que quiser encontrar, sinto-se à vontade, responderei com muito prazer a todos vocês aí. E era isso, professor Márcio, espero que tenha contribuído e agradeço novamente aí o convite e a oportunidade para poder falar para os alunos aí da nossa UNB. Eu que agradeço o Maximiliano, foi uma excelente exposição de como que tem evoluído o processo regulatório no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu tenho algumas questões, mas é claro que enquanto liberamos para quem desejar fazer questões também. Uma das questões era que eu tinha visto o surgimento do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, e se puder cancelar o compartilhamento, acho que seria importante para nós podermos vê-lo melhor e também nos ver. Cancelou? Já. Acho que agora sim. eu vou até também olhar aqui de frente. Parece que está congelada. Pois é, a sua câmera parece que congelou. está entrando. Agora sim. Sim, agora sim. Está ótimo. Pois é, Marcos, esse Cadastro Ambiental Rural foi muito... quando ele foi criado, quem administrava, se não me engano, era o próprio Ibama, e havia uma dificuldade imensa de implementação. Eu lembro que várias vezes o sistema ficava fora do ar, então isso bloqueava Brasil afora a regularidade de registros de imóveis rurais, então causou-se um verdadeiro caos na época e se puder nos explicar como que foi essa transição, porque realmente foi um início um pouco tumultuado do Cadastro Ambiental Rural e como que ele realmente contribui com a regulação por parte do Ministério. O Cadastro Ambiental Rural é um cadastro que ele é autodeclaratório, eu acho que talvez aí seja um dos maiores... Como tudo, você tem o lado positivo e o lado negativo você põe na balança e pesa. acho que num primeiro momento o fato dele ser autodeclaratório ele fez com que todos pudessem simplesmente chegar lá e falar essa área aqui eu vou fazer o CAR é meu eu coloco lá o seu CPF você marcava lá no mapa uma área e aquela área você passava com o CAR a ser o responsável por aquela área e o que que é a responsabilidade é manter aquela área adequada com a lei qual é a lei o código florestal então a adequação ambiental quando a gente fala da propriedade é a adequação ambiental em razão do código florestal então o cadastro é autodeclaratório a pessoa vai lá no cadastro ela entra no cadastro e lança ó essa aqui é a área minha então ela tem que ir naquela área ela seguir a lei bom e todo mundo entrou hoje nós temos quase 7 milhões de cadastros no CAR só que uma coisa é que a pessoa entrava e ela simplesmente marcava lá e falava ó essa aqui é minha propriedade e tal todo mundo se cadastrou e hoje a gente tem que limpar essa base então hoje esse é o problema maior a gente tem muitas sobreposições de áreas né a gente tem sobreposição por exemplo de área em unidade de conservação em muito pouco caso que esse a gente limpou por exemplo em terras indígenas mas isso tudo a gente tem feito e o que que aconteceu é começou-se a se utilizar o CAR como o se você tem um CAR ativo o CAR ele ele fala que a sua propriedade está ok então você vai ter acesso a um crédito subvencionado pelo governo vai ter acesso às políticas e os bancos estão começando a exigir nessa linha de sustentabilidade corretamente que o proprietário rural o produtor rural apresente o CAR ativo que é a classificação que a gente dá no CAR ativo só que qual é o problema hoje tem que fazer análise do CAR e a gente fez um levantamento com os estados porque o CAR ele é um cadastro nacional mas a análise tem que ser feita pelos estados por lei a competência é do estado fazer análise do CAR então Márcio eu vou lá fiz lá o meu CAR aqui em Brasília e eu estou lá com o meu CAR que não foi analisado ainda então Brasília aqui o Distrito Federal o técnico o fiscal ele tem que ir lá para verificar se todas aquelas minhas informações estão corretas e se eu estou cumprindo a lei por exemplo aqui no bioma do Cerrado eu posso utilizar 80% da minha propriedade e eu tenho que preservar por lei 20% então se eu tiver e aí lógico tem as áreas de preservação permanente as áreas de proteção ambiental que as famosas APAs e APPs eu tenho que fora da minha reserva legal de 20% eu também tenho que preservar então isso aqui é só para dar o exemplo que o que é que o técnico o fiscal vai olhar quando ele vai na propriedade agora veja São Paulo a gente teve contato lá com a Secretaria de Estado de São Paulo da Agricultura São Paulo demora 25 anos para poder fazer uma vistoria presencial em todas as propriedades para poder analisar o carro então fica uma coisa que é inviável por conta exatamente desse nosso modelo que a gente tem de fiscalização né o que o Ministério fez de 2019 para cá bom a história do carro o carro ele estava vinculado sempre ao serviço florestal brasileiro que estava vinculado ao Ministério do Meio Ambiente então o que que veio para o Ministério aqui da Agricultura em 2019 foi o Serviço Florestal Brasileiro que é onde está a base do carro né e por que é porque a gente tem que trabalhar porque tem toda essa repercussão no setor agropecuário porque se hoje ele não tem um carro ativo não tem um carro regular ele não consegue praticamente nada né aí com a vinda do Serviço Florestal Brasileiro a gente desenvolveu um sistema em que ele faz a leitura de fotos de satélites usa o censureamento remoto para fazer análise das propriedades de maneira dinamizada então o que que a gente conseguiu trabalhamos nesse sistema e aí agora São Paulo praticamente finalizou a análise do carro com essa com base na tecnologia foto de satélite os mapas hidrográficos de cada região e a gente foi fazendo a sobreposição lógico também dentro do sistema e o sistema agora ele faz a análise da propriedade por foto e ele pega a foto lá em 2008 que é o nosso parâmetro né 2008 que a gente chama das áreas consolidadas se você desmatou até 2008 você tem aquela área consolidada se você eventualmente desmatou você tem que recompor porque isso é seguir a lei seguir o que está o código florestal e que foi julgado constitucional pelo Supremo depois de muita discussão então a gente tem o nosso parâmetro de 2008 então ele vai pegar as fotos de 2008 comparar com as fotos atuais e vai ver se aquela propriedade tem algum déficit ambiental em relação ao código florestal com a análise dinamizada os estados começaram a fazer isso muito rápido São Paulo aderiu e o que nós estamos fazendo agora e passando o código fonte do sistema de análise dinamizada para os estados para os estados poderem fazer essa análise de maneira mais rápida e porque tem prazo e uma vez constatado algum déficit ambiental nós até eu não citei das normas relevantes mas a gente editou o decreto do programa de regularização ambiental que a gente chama do PRA que está previsto no código florestal então se eventualmente constatou um déficit aqui na minha propriedade que eu fui lá eu me inscrevo no programa de regularização ambiental vou cumprir o meu programa e aí eu vou ter acesso é como se eu tivesse uma certidão como é que é negativo positiva com efeito negativo mas porque eu já entrei no programa de regularização ambiental então esse é mais ou menos o histórico e o trabalho hoje que está sendo feito Paraná pelas contas demoraria 25 anos também para poder fazer a análise e o Paraná também aderiu a análise dinamizada que o ministério colocou à disposição e aí foi o órgão central mesmo do sistema dando a contribuição para os estados poderem fazer essa análise porque senão depois e é uma atividade que o setor regulador tem que fazer porque senão o regulador fica na mão e a gente não está atendendo a expectativa do setor regulador e aí nós conseguimos destravar com essa análise dinamizada do CAR e a base era muito suja por conta dela ter sido e ainda é autodeclaratória hoje a gente está trazendo as informações fundiárias porque muita gente confunde o CAR que é uma base autodeclaratória com base fundiária e não é não pode nem chegar perto de querer usar o CAR como para fazer uma análise da malha fundiária de determinada região agora que a gente está trazendo exigindo os documentos fundiários que aí se tiver os registros e o registro no INCRA aí você já pega porque está tudo georreferenciado e aí você não tem dúvida e acabando com essas sobreposições que ainda é muito grande então esse em linhas gerais assim é o CAR e foi o trabalho que a gente fez aqui em cima do CAR e acho que em muito boa hora ele veio para dentro do Ministério da Agricultura é o que eu ia comentar porque realmente ele não estava sequer funcional não era nem um problema da autodeclaração que a pessoa não conseguia entrar no sistema e fazer autodeclaração e com isso gerava-se um ambiente de insegurança jurídica muito grande né mas enfim Max o tempo avançou e evidentemente também não podemos avançar sobre a próxima palestra que é de um colega seu procurador da geral da da Anatel ex-procurador agora recentemente saído né então eu queria muito agradecer a sua presença foi excelente uma exposição muito clara e precisa de como que o Ministério tem trabalhado a regulação do setor e principalmente limpado esse passado de absoluto caos normativo que impede a proteção dos principais valores que informam uma boa regulação né então eu tenho somente agradecer aqui infelizmente nós não vamos ter tempo para mais perguntas mas certamente teremos uma oportunidade futura para avançar na temática da agricultura pecuária e abastecimento eu fico à disposição meu professor Márcio que é é importante de um tratado acho que o Ministério ele está está na vanguarda né na questão regulatória aí com as ferramentas com a participação social e a gente agora já está começando a medir os resultados estamos estabelecendo alguns índices e alguns parâmetros de medição para a gente poder ver de fato a efetividade né dessas ferramentas para a gente poder cada vez avançar mais nessa boa qualidade regulatória para o setor agropecuário excelente muitíssimo obrigado Márcio eu estou encerrando a gravação Márcio